Olá pessoal, no vídeo de hoje estou aqui com a avó, vamos procurar um jirimum para nós fazer hoje uma cambica de jirimum com leite. Vamos lá avó? Vamos. Vamos vó. Vamos. Era piso na rama de jirimum. Tem um monte de jirimum, né? Tem um jirimum para a linha. Para cá, ó. Pendurado na mangueira. Olha, vó, isso aqui mesmo. Olha, pendurado na mangueira, isso aqui é uma cor linda. Está verde, né? Ele está bem verdinho, ele vai ficar grande, vai crescer, que é daquele jirimundão grande, sabe? É mesmo, vó. Daqueles que eu tirei outro dia, né? Esse aqui é de leite ou é caboclo? Esse aqui é de leite. Ah. É. Agora para cá, vó, tem muitos jirimuns. Tem tantos jirimuns nisso. É porque o mato tem mata e a pessoa não percebe, né? É, e os jirimuns não mudam demais, sabe? Não sei. E aí fica ruim da gente andar dentro. Tem que andar se cuidar. Para a gente não cair, sabe? É, vó. Porque me enramou demais. Aqui tem um. Olha o tamanho desse aqui, vó. Olha. Bem aqui tem outro. Esse aqui está quase maduro, tá não, vó? Tá, mas o que eu vou tirar está mais maduro do que esse aí. Eu vi tanto jirimun no outro dia que eu andei aqui só azul. Não sei que foi muito jirimun. Vai dar muito jirimun. Vai. Deixa eu olhar. Olha. Olha que coisa linda. Dois empareados aqui, ó. Ui. Mas ele não está, ele está um verdinho ainda. Ele não está maduro. Esse aqui outro. Outro jirimun, vó. Outro. Lindo, lindo. Tem demais, hein? Vandinho, tem tanto. Deixa eu olhar. Está quase maduro esse aqui. A gente sabe que é na unha, né, vó? Esse aqui dá para a gente tirar. Só que eu não vou tirar ele hoje, não. Porque ele não está muito bem maduro, não. Eles estão quase maduros, mas não estão bem muito maduros, não. Eu vou tirar um que eu vi aqui. Três de vinho. Olha, Vandinho. Esse aqui, maior. Tem outro. Olha, Vandinho. O tamanho desse aqui, vó. Esse aqui está, eu acho que ele está maduro. Tá, vó, mas... Deixa eu ver aqui. A gente sabe que é na unha, né? É. Mas tu acha que ele está mais maduro? Vó, ele não está bem maduro, porque o talo ainda está um pouquinho... Ainda está um pouquinho verde, né? Pois vamos... Está aqui outro, vó, olha. Vamos procurar outro. Olha o tamanho desse. Olha que coisa linda, vó. Olha aqui o tamanho desse. Mas ele está mais maduro. Tá. Olha ali. Esse girimão demais, vó. Eu estava pensando que esse girimão aqui estava mais maduro. Eu estava pensando em tirar ele, sabe? Esse girimão demais, não tem? Para nós fazer... Olha o tamanho desse, Vandinho. Olha o tamanho desse, Vandinho. Só que está um pouquinho verdoso. É, ele não está muito maduro, não, Vandinho. Eu pensei que ele estava mais maduro. Esse dia eu achei tantos girimões aqui. Olha o tamanho daquele lá. Olha o tamanho daquele. Olha o tamanho desse aqui, vó. Oh, coisa linda, Vandinho. Olha. Mesmo. Esse aí está mais verde. Está verde, não estava isso aqui? Tem muitos, Vandinho, mas estão todos verdosos. Eles não estão... Tem muitos girimões, mas não estão bem maduros, não. Estão, não. É que eles vão ficar grandes demais. Aquele grandão, não é, Vandinho? Eu sei. Quase nós não acabávamos mais de comer girimões. Porque era grande demais. É que eu dei um menino, pedaço cada um. Bonito aquele ali também, Vandinho. Está lindo, está bom. Vamos caçar mais. Para dizer que nós achamos mais maduro, não é? Vandinho aqui vai descobrir tantos girimões. Vai. Quando esse mato aqui, ele, o mato, fica amarelar, aí a gente vai achar muito girimão. Girimão maduro, grande. Aqui tem tantos girimões dentro desse mato aqui, é porque a gente não... Tem demais. Só que a gente não pode andar, né? Fica camuflado aqui dentro do mato e a gente... Esse aqui é outro, Vandinho. Outro. Vandinho aqui é descumprido, Vandinho. Olha que girimão. Olha, Vandinho aqui está maduro, Vandinho. Nós vamos levar ele. Olha aqui. Corra linda. Que tamanho desse. Vamos ver se nós achamos mais maduro. Se nós achamos mais maduro, nós leva... Vem pegar ele, né? É. Então a gente pegou esse aqui. Aqui é outro. Esse aqui é daqueles compridinhos. São bem bonzinhos. Acho que é melhor a senhora vir por aqui, Vó. Que é mais aberto. Olha, Vó, o tamanho daquele lá dentro. Cadê, Vandinho? O tamanho desse aqui, Vó. Estou vendo, Vandinho. Isso aí não tinha nada de ver. Vó, que girimão. Que girimão. Esse aqui ainda não tinha visto, Vandinho. Não, Vandinho, esse aqui está bem madurinho. Tá, ó. Vou tirar ele, Vandinho. Não mais caçar, não. Tem muito girimão aqui. Ui. Olha que corra linda. Lindo, 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 Vandinho. Maduro, maduro esse aqui. Uhum. Pesado. Um chumbo. Vamos levar isso daí, né, Vó? Vamos te dar uma carrada, olha. Porque isso aí é da nossa receita, né? Vamos fazer com a bica hoje, girimão. Tá ótimo. Isso aqui, se eu tirar logo, ele ia apodrecer. O lugar que encosta no chão. Estraga, né? Estraga, tá aí. Porque a terra está úmida, molhada. É. Aí estraga. Vamos levar isso daí, porque eu vou fazer a nossa receita. Se nós levarmos, estraga. E aí, estando no pé, não estraga, né? Uhum. Estando no pé, está guardado, né? É, vamos para casa agora fazer a nossa receita, né? Vamos pegar aqui, que é mais... Gó de sair, né, Né? É. É. Pessoal, agora dando continuidade no vídeo, eu vou abrir aqui o girimão. Olha só o tamanho desse girimão. Vou abrir aqui o girimão, para depois a avó cortar e a gente... Cozinhar. Cozinhar para fazer a cambica, né avó? É. 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 O girimão é duro da gente cortar. O girimão é duro da gente cortar. O girimão é duro da gente cortar. Eu não tenho mais essa coisa para cortar ainda. Porque é muito duro. Olha. Coisa linda. Olha aí, vó. Como está maduro, vó. Está bem madurinho. Vai tirando de talhado de talhado de talhado de agora. Sim, não é vó? A gente corta. É. De talhadinho. E depois a gente descascar. O girimão que está maduro, ó. Que macio. Mas aí tem uns 80 girimões vingados. Acho que tem, ó. Tem. Tem girimões aí que estão bastante maduros. Tem que tirar porque senão estraga também, né? É. É abóbora chamada, né? É, que nós chamamos de girimão, né? É. Tem mais conhecido como abóbora. E não tem muita semente não, vó. Tem não. A gente não é que perdeu os que plantou. Um, para dois. Ainda ali no verão todinho. Porque aí é muito fresco. Esse quinto é muito fresco. Aí o girimão está verde demais. Ainda está botando muito girimão. Não é? Tá bom, querido. Só uma boa. Eu vou descascar o girimão. Aí vou cortar e botar aqui na bacia. Depois que o tato estiver todo cortadinho, eu lavo novamente, bem lavado, e vou botando na panela para cozinhar. Tá bom. Certo? Uhum. Vou descascar, viu? Tchau. 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 Bem pessoal, agora eu vou desmanchar o girimão. Terminou de cozinhar, não foi, vó? Não foi, vó? Não foi. Eu vou botar o leite. Ele não estava tão madurinho, que eu estava vermelho. Depois que desmancha o girimão, né vó? É, desmancha o girimão. Coloca o leite. Coloca o leite, aí coloca um pouquinho de açúcar, né? Quem quer né? Açúcar. É, quem quer, né? Aí pronto Se quiser também faz no liquidificador, né vó? É, só que eu gosto de fazer assim manualzinho Porque Quero fazer como eu fazia de primeiro, sabe? Eu sei Vou colocar o leite Leite de vaca Tão forte esse leite Tão forte Eu gosto Só tem fé de leite forte Ele fica gostoso Fica melhor Desmanchando com a concha mesmo, né vó? Do que passar no liquidificador Eu acho melhor assim Só faço assim Não gosto de fazer nem do meu jeito Eu faço isso, sabe? Desmanchadinho com a concha Tão aqui leite um pouquinho Tão botar no pleito Pra ficar bem grossinho, né? A cambica, quanto mais ela Brossinho Mas eu acho melhor Tem muito leite, né? É Aí se desmanchar Precisou de mais leite Vai colocando mais, né vó? Coloca mais Agora eu vou colocar o açúcar Isso aqui é o açúcar Tô colocando Fica docinha Um pouquinho um pouquinho de leite Tomar um pouquinho de leite Porque Vai ficar mais fina um pouquinho Porque ela tá muito grossa Mas tá bom assim, né? Tá É melhor, né? É, é boa Ela fica mais gostosa Quem não gosta Quem não tiver achando o açúcar Coloca mais no prato, né? Bem pessoal Terminamos de fazer a cambica Agora vamos comer, né vó? É Empratar Agora vamos Compratar Bem pessoal Quer dizer pra vocês Que ficou ótimo Tá uma delícia Quero já pedir pra vocês Que vocês se inscrevam No nosso canal Curta e compartilhe Os nossos vídeos E até outro dia Se Deus quiser